Bom dia, uma excelente sexta-feira para todos vocês. Hoje é dia 15 de fevereiro de 2019 e eu quero iniciar o programa de hoje desejando um parabéns muito especial, muito mesmo, porque ela, eu a conheço há muitos anos e ultimamente ela tem sido nosso braço direito e esquerdo dentro dessa emissora, dentro desse programa. Estou falando de Alexandra Godoy, nossa arquiteta, designer de interiores, mas acima de tudo uma amiga de verdade, do coração, que faz aniversário amanhã, dia 16 de fevereiro. Parabéns, Ale, que Deus te abençoe cada vez mais. Receba o meu carinho, o carinho de toda a minha equipe, que tanto adora você, que tanto respeito tem por você como pessoa e como profissional, viu? Beijo especial no seu coração e eu tenho certeza que amanhã, lá no Charlu, vai ser uma festa de arromba. Eu já confirmei presença, Karina Daquishou já confirmou presença, o bairro inteiro já confirmou presença, Alessandra Diana já confirmou presença, Catinha já confirmou presença, Henrique Luxo Luxo, vai ser uma festa. Deus te abençoe muito. Saiba que eu e minha família amamos você, viu? Beijo no seu coração e que você aproveite esse ano que se inicia a partir de amanhã. E pra começar o programa, já que estamos falando de parabéns, né? Nós vamos aprender a fazer um doce delicioso chamado Banoff. E quem vai nos ensinar é Andréia Moraes, confeiteira, e disse que é fácil. Vamos ver, vamos aprender. Ainda dá tempo, de repente, de você fazer pra hoje, né? Se não der pro almoço, dá pra você preparar pra janta, pra família. E também, eu falei dela e ela já separou esse look lindo, aliás, que eu tô vestindo, Karina Daquishou Moda. Ela tem sobrenome, viu, gente? Mas ela é conhecida como Karina Daquishou Moda. O sobrenome dela é Molines, mas a gente a conhece como Karina Daquishou. Ela arrasa e hoje vai nos trazer looks incríveis para o carnaval. Cada look, um mais lindo que o outro. Já vou começar pelo meu, não é? Olha, hoje eu tô vestindo Kishou Moda, um macaquinho super bonitinho. É macaquinho, gente. Esse look é bom pra quem tem filho pequeno, porque pode usar à vontade, pode agachar, pode pegar filho no colo, pode sair correndo atrás de filho, que você vai estar bem vestida, viu? Tem que pensar nisso quando você é mãe. O look completo, olha, é um macaquinho, parece uma blusa e um short, né? Mas não é. É um macaquinho. Super bonitinho. Eu tenho certeza que se você for viajar no carnaval, você pode aproveitar o look e levar na mala. Muito gracioso, super confortável. E os acessórios são da Alessandra Diana Acessórios. Coloquei esse brinco aqui, a Karina que indicou, falou, Isa, coloque esse brinco que vai ficar bonito com esse macaquinho. Então, os acessórios são da Alessandra Diana Acessórios e o look completo, o macaquinho, é daqui show moda. Corre que acaba! Corre que acaba mesmo! A Karina trabalha com pouquíssimas peças e a Alessandra Diana também. Ambas trabalham com poucas peças. Bom, vamos começar o programa de hoje, então, em homenagem à Lena, que faz aniversário amanhã. Vamos aprender a fazer um doce delicioso com a Andréia? Que apresentação bonita, hein? Muito gostoso. Nossa, Andréia! Seja bem-vinda, viu? Obrigada. O que se trata o banoff? Banoff é uma torta de banana, ela tem uma base de torta, ela vai doce de leite, banana e pra finalizar aquela coisa chata que é o chantilly. E assim, pra aqueles que apreciam a canela, né? Eu adoro canela, adoro canela. E combina super bem com a banana, né? É verdade. E com o cafezinho, então? Maravilhoso. Fica delicioso, gente. Fácil de fazer? Muito fácil. Vamos passar os ingredientes, então. Você vai precisar de 200 gramas de bolacha maisena triturada. Já começou bem a nossa receita, hein? Eu adoro bolacha maisena. Bolacha maisena triturada, 200 gramas. 100 gramas de manteiga. 100 gramas de manteiga. Isso é pra fazer a base. A base. Não é? Isso. Do nosso banoff. E agora a gente vai para os ingredientes do recheio. Que você vai precisar de... Gente, 395 gramas de leite. Não pode ser 400? Pode. Pode. Aí é a gosto do cliente. 395 gramas. Minha avó ficava brava quando eu perguntava isso pra ela. Minha avó não está mais aqui. Mas quando ela ia fazer as comidinhas dela, ela tinha as receitas. E aí eu perguntava, avó, mas não pode ser como eu fiz agora, né? Lembrei dela. Ela dizia, se tá escrito, tem que ser o que tá escrito. 395 gramas de leite condensado. Cozido por 50 minutos na panela de pressão? Na panela de pressão. Como funciona isso? Você coloca água, dois dedos acima da... Coloca o doce de leite, né? Aí o leite condensado. Eu gosto daquele leite condensado que é... Lembra da gente jovem, né? Ele é muito gostoso. Dois dedos acima da lata, né? De água. E aí você fecha a lata, a panela. Fechou a panela, pegou pressão, 50 minutos. Aí desliga, espera esfriar. Pelo amor de Deus, não abra a lata de leite quente. Pelo amor de Deus. Porque senão vai fazer um... Um estrago. Um estrago. E aí espera esfriar. E você pode colocar numa manga de doce, né? Como está apresentado isso. Vamos mostrar aqui, ó, pra vocês verem. Aqui. Você coloca numa manguinha, pra ficar fácil pra você manusear. E em cima dos doces você vai colocar a banana fatiadinha. Tem alguma banana específica ou pode ser qualquer uma? Eu gosto muito da nanica. A nanica, ela é mais docinha. Ela é... A prata você pode usar, mas ela é um pouquinho mais azedinha. É verdade. Então a combinação com o doce de leite, tanto a prata quanto a bananica. Mas eu aprecio mais a banana nanica. Às vezes eu tento dar truque em casa e eu adoro banana prata. E meu marido adora a banana nanica. Às vezes eu vou na feira ou no mercado e eu compro a banana prata e não levo a banana nanica. Chego em casa e meu marido, você não trouxe a banana nanica. Aí eu falei só pra variar um pouco, amor. E banana você encontra em todos os lugares, né? Uma torta dessa é muito fácil de você fazer porque todos os ingredientes, super fáceis. É fácil de trabalhar com a banana e é barato, gente. Banana é barato. Aqui no Brasil, né? Porque fora é muito caro. Vamos pro preparo? Vamos lá. O que é esse daqui? Esse daqui já é o final, né? Ah, eu já fui pro final. Tô acelerada. É, nós misturamos a farinha, né? Aqui nós temos a bolacha triturada. Você vai acrescentar a manteiga. Tem que ser manteiga de verdade, não pode ser margarina, tá? Ah, uma boa dica. Nada de margarina. Nada de margarina. Então você vai agregar a manteiga na bolacha triturada. Vai deixar, né? Vai chegar ao ponto onde ela vai se transformar numa massinha. Essa massinha aqui. Tá. Você leva ao forno, né? Vai assar por mais ou menos de 15 a 20 minutos no forno a 180 graus. Tirando, espera esfriar. E aí um truque. Só um detalhe. A massa que ela colocou é numa forma mais rasinha, gente. Não é funda, tá? Ah, sim. E uma dica aí. Você, tirando do forno, você deixa uma hora na geladeira. Então por que uma hora na geladeira? Ah, antes de colocar o recheio? Antes de colocar o recheio. Por quê? A manteiga, ela vai tomar a consistência novamente. Entendi. Então ela vai firmar. Aí vai evitar da sua torta quebrar. Boa dica. Então ela fica, olha, super fofa. Olha, eu posso pegar? Pode. Olha aqui. Super tranquilo de trabalhar. Boa dica. Tá vendo? Muito bem. E agora, o que que eu faço? Aí aqui você vai pegar o docinho de leite, né? Que é esse. Que é o doce de leite. Você vai colocar sobre a torta, né? Como nós colocamos aqui, doce de leite. Você vai... Tô salivando, gente. Ô meu Deus. Vai picar as bananas, colocar sobre o doce de leite. E aí você vai fazer aquela cobertura básica de chantilly. Finalizou com chantilly, vai salpicar a canela, leva à geladeira, deixa por mais ou menos uma hora, pra ela ficar bem geladinha. Quanto mais geladinha, melhor. Mais gostosa. Mais saborosa. E o doce de leite também vai pegar a consistência. Então você vai comer aquela torta quebradinha, com tudo no ponto certo. E é isso. Na nossa confeitaria... Acabou? É. Super fácil, gente. Muito fácil. Incrível. Eu posso imitar? Com certeza. O que tem na sua confeitaria? Fala pra mim o que você ia falar. Na nossa confeitaria... Nós trabalhamos muito com potes. Então, tudo em pote. Você pode encomendar a banoffee grande, mas nós damos preferência, assim, à praticidade de hoje em dia. Então os clientes chegam lá e eles querem algo muito rápido. Então a gente trabalha muito com pote. Doce em pote, bolos em pote... Aonde fica a sua confeitaria? Na Avenida João Ramalho 459, em Santo André. Ah, em Santo André. A Avenida João Ramalho, que número? 459. E você aceita encomenda, claro? Sim, com certeza, sempre. Qual é o Instagram pra gente enotar? É... Gotas do Favo Cafeteria. É isso. Só isso? É isso. Só isso não, gente. É maravilhoso, né? Arroba Gotas do Favo Cafeteria. Isso. Muito bem. Agora eu vou experimentar, gente. Você serve cafezinho lá? Nossa, nós servimos cafés. Café gelado, chocolate, cappuccino. Ó. Só indo pra ver. Olha, olha a consistência, ó. Ah. Preparados, gente? Olha aqui. Vamos lá. Gente, que delícia. Uma combinação muito boa, né? Meu Deus do céu. Olha, mais uma vez eu vou mostrar pra vocês, ó. Olha. Meu Senhor do céu. Ó, ó, ó. Hum. 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 Delicioso. Bom, né? Muito bom, muito bom. É a sua filha que tá com você? Ela é minha amiga. Sua amiga? É minha amiga. Como é que ela chama? Ela cuida do Instagram, da rede social. É a Sibeli. Sibeli. Um beijo, Sibeli. Obrigada por ter vindo, viu? Gente, que delícia. Muito bom, né? Nossa, parabéns. Muito bom mesmo. Parabéns. Sucesso pra você, viu? Volte sempre. Muito obrigada. Com certeza. Muito obrigada. Eu que agradeço. Ai, que delícia. Sabe o que você faz agora? Vai lá no YouTube, digita TV Mais ABC. Aí você vai curtir a nossa página, aí depois você vai se inscrever e aí depois você vai bater no sininho lá pra acionar as notificações e receber diariamente as novidades que acontecem aqui na TV Mais pra você rever. Como, por exemplo, essa receita deliciosa dessa torta chamada Banoff, feita pela Andréia Moraes Confeiteira. Gostaram? Gostaram? Eu amei. E óbvio que eu vou continuar a comer no intervalo, né? Já já eu volto com a Karina daqui, show moda, pra dar dicas de looks para o carnaval. Vai pro lá, carnaval? Vamos, né? Não sei onde. Talvez na cama, descansando. Mas mesmo que você fique aqui no ABC, você pode se vestir bem pra sair com o maridão, não pode? Ah, sem dúvida. Que show. Então, não é? Com certeza. É, pois ela conhece, ela sabe, tá vendo? Já já, logo após o intervalo. Eu vou comer. Daqui a pouco eu volto. Karina daqui, show moda, que é assim que eu a chamo, há muitos anos, está aqui conosco pra dar dicas de looks para a próxima estação e aproveitando, né, que a gente tá próximo do carnaval, por que não para o carnaval também, não é, Ká? Seja bem-vinda. Obrigada. Adorei seu look. Obrigada. Linda. Linda, lindo, básico, cor do outono já. Fluido. Fluido. Essa cor vai se usar bastante no outono? Vai, bastante. É a magenta, né? É a magenta, vai usar também o verde militar, continua, o amarelo mostarda. Ainda bem que continua, porque dá pra aproveitar um monte de coisa que a gente comprou na que show moda, não é? E as cores terrosas, né, bastante. Vai usar bastante terroso? Muito, 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 muito. É mesmo? Muito. Vamos rodar então os looks pra gente falar, a Karina vai falar do que vai se usar nessa estação e também dar dicas pra você, não é? Vamos rodar, primeira foto. Então, é uma loucura, né, como eu vou te falar, porque agora é alto verão ao mesmo tempo e já coleção outono, né? Sua cabecinha já tá lá no outono. E a minha cabeça já tá no outono, né? E ainda nem passou o carnaval, que o carnaval é só em março, mas enfim, a gente tem uma mistura aí pra agradar a todos, né? Essa bermuda aí é uma bermuda linda, que ela é de onyx e ela é hot pants, altinha. E esse conjunto é lindo, é uma regata com cardigan florescente. Ah, e vai se usar bastante, né? Bastante. A Balmain lançou o ano passado no coleção inverno deles e tá com tudo no Brasil agora. No inverno vai vir muitas cores cítricas. O legal é que essa composição de blusinha com cardigan é gostosa porque, por exemplo, um dia como hoje, começa o dia quente, mas depois vai esfriar. Você leva o cardigan, dá pra sair tranquilamente. Sim, sim, é verdade, é verdade. Como esse você pode mudar completamente tirando um sapato baixo, uma sandália e colocando um salto alto. Sim, é o chamado guarda-roupa inteligente, né? Exatamente, guarda-roupa inteligente. Hoje você pode brincar com toda essa moda de tênis, flat form, você pode, de dia, você pode usar o tênis e com o mesmo look você joga uma sandália e vai pra um... Já arrasa pra noite. Já vai pra um happy hour na noite. É verdade. Vamos ver a próxima. Deixa eu ver o próximo look. Gente, esse aqui é o Super Tendência agora, que é o animal print com o neon também, É um vestido? Sim, é um vestido. É longuete, maravilhoso mesmo. A Alexandra Gaudói já regalou o olho. Não, ele é lindo esse vestido, gente. O barrado dele é o amarelo cítrico, né? E os bustos, o busto, né? E o busto, maravilhoso, maravilhoso. Super bonito esse também. Não, esse ainda nem chegou, ainda não postei. Não, então se ela não postou já reserva, porque quando ela postar, acaba. Não é? É muito rápido. Outro dia ela me ligou e falou, Isa, você tá com aquele look assim, assim, assado? É verdade. Eu disse, cá, eu tô. Ela, a loja inteira tá querendo look. Aí eu falei, ai meu Deus do céu. Mas aí você acabou ficando. Eu acabei ficando com look, gente. Não, eu liguei pra Isa, né? Falei, você tá com aquele look, né? Que alguns looks, ela falou, eu tô com look. Aí eu falei, ai meu Deus. Aí ela, aí as meninas, a Isa ficou com look. Ah, tá. Tinha certeza. Que ficou muito lindo. Ela sabe, ela me conhece, né? É, tinha certeza. Vamos ver o próximo. Mas eu fico feliz, né? Lindo. Mas olha esse, que bonito. Esse aqui é a bermuda, da mesma família, é o shorts, né? Da mesma família do vestido, animal print com o neon também. Tá super usando agora. E uma regata, ela colocou um colar aí despojado. E pronta pro carnaval, ou pro... Outuno pode usar também, se ela jogasse uma botinha, né? Com certeza. Abaixa, fica super legal também. Olha que opção boa pro carnaval e pra você também aproveitar o outuno, né? Gente, essa aí é maravilhosa. Não é? É um look básico. Veste super bem a cara da lei. A Alexandra tá pirando aqui. Vamos ver a próxima, vamos rodar. Essa aqui é a saia, né? Olha. Que remete a uma marca famosa, a estampa, né? Uma inspiração. Não pode falar, né? Não pode falar. Ah, então tá bom, eu fico quieta. E assim, né, esse ano veio duas grandes marcas. Sempre o mundo da moda pega uma marca, né? Como referência. Como referência, que vai ser a bola da vez. As marcas não gostam muito, eu acho, com certeza. Mas esse mundo da moda é assim. Eles lançam... Tudo se recicla, né? Exatamente. E essa é uma saia midi com um peplum embaixo, uma regata e eu amei. Ah, você que entende de moda, me diz uma coisa. Para quem tem quadril largo, esse tipo de saia funciona, valoriza ou não? Então, na verdade, sim. Para quem tem quadril largo, depende. Depende da frente, né? Da frente da barriga. Mas, enfim. O biotipo, eu prefiro não. Não. Eu prefiro não. Tá. É bom a gente perguntar, porque às vezes a pessoa... Porque ainda mais essa saia, que ela é midi e peplum embaixo. Então, ela cresce um pouquinho, sim. Entendi. É porque é bom a gente perguntar... Eu falo, né? Então, o bom, né, Karina, é isso. Porque às vezes você vê na foto, vê um post, vê um vídeo, mas tem que ver o biotipo daquela pessoa. Se combina com o seu, né? Sim. Então, às vezes a roupa é bonita, mas não flui no seu corpo. E isso é importante a gente sempre frisar. Vamos ver a próxima foto. Mas tem que ter muito quadril pra não combinar, né? Entendi. Ah, o vestido que eu usei. Eu amei esse vestido. Esse vestido é maravilhoso também. Lindo. E ele também é a mesma estampa da saia midi. É de malha, né? Ele é de malha e ele tem um punho. O punho preto, né? É maravilhoso também, de moletinho. Super bonito. Nesse caso, ela colocou com uma ankle boot. Exatamente. Ficou lindo, né? Olhinho a preta e arrasa. Lindo. Muito bonito. Vamos ver o próximo. Essa é uma... Aqui tá muito ruim, né? As fotos, assim, né? É. Essa é uma calça pantacourt também, com a inspiração dessa marca famosa. Ah, a calça também. A calça pantacourt, conversa, com a mesma estampa. Com a mesma estampa. Só o cor, as coisas são rosas diferentes, que essa é mais pro lado caramelo, né? Aham. É, aquele lá é mais pro terra mesmo, mais pro laranjado. Mas que também fica bonito com preto. Também fica bonito com preto. É uma pantacourt. É uma pantacourt. Vai se usar bastante pantacourt? Muito. Eu cheguei da Europa agora, né? Começo de janeiro. E num frio, elas tão usando pantacourt. Aí eu falei, meu Deus, como elas conseguem usar pantacourt nesse frio, né? E elas usam meia fina por baixo, aparecendo a canela e os tênis, que nem você tá falando agora. Os maxi tênis. Os maxi tênis, né? Que parece... Eu amo, eu amo, gente. Mas parece os pés das superpoderosas. Sabe de quem eu lembro desses tênis? É superpoderosas. Das spicy girls. Lembra das spicy girls? Ah, sim. Elas usavam esses tênis enormes. Mas eu uso. Eu gosto. É gosto, né? É gosto, né? Eu uso. É gosto. E elas usavam também aqueles sobretudos também, os maxi pull, maxi largão, assim, que no Brasil eu já comprei já, o inverno quase tá todo comprado, mas no Brasil não adianta. As coisas muito slim que não vende. Não vende. É, tem que ser acinturada um pouco. Entendi. Acho que é por conta do corpo da mulher brasileira também, né? Sim, sim. A mulher brasileira gosta de mostrar suas curvas, né? A europeia já não gosta tanto, então acho que é cultural, né? É, verdade. Vamos ver a próxima foto. Essa é uma saia midi, bicolor, amarela mostarda com preto e essa regata... A Alexandra já pediu pra reservar pra ela. Ela é linda. Essa é lançamento, lançamento mesmo e nem ainda chegou na show e a gente já manda pras blogueiras primeiro pra depois tá chegando, né? Como a tonalidade de mostarda veio pra ficar, né, gente? Muito e coral também. Eu esqueci de te falar, o coral vem com tudo também. Coral também? É, agora. São cores opostas, né? Sim. É engraçado. Engraçado, porque uma não conversa com a outra, né? Mas são lindas. Imagina eu produzindo um monte de coisa pra... Meu Deus. Tipo assim, eu preciso produzir seis cores de uma blusinha e aí eu tenho que escolher se eu vou pras tonalidades mais fechadas, que é o verde militar, azul marinho, cores terrosas ou se eu vou mais pro alegre, que são os abertos, que são os cítricos. É bom que você mexe com um pouco dos dois. Sim, sim. Aí agrada a todo mundo, né? Não é à toa que a quichou tá sempre lotada, né, gente? Essa é amarela, 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 mostarda. Esse vestido é um vestido animal print, é um chamizê, né, bem bonito, que tem um martingale assim na manga, PMG e é um G de mulher, gente, que todo mundo reclama, né? Falam que era um G de mulher, né? Elas falam assim? O quê? É G, G mesmo, né? É um G, G mesmo. G com letra maiúscula. É, e ele é lindo. Olha que foto linda, né, gente? Super bonita, muito bem produzida. Linda a foto, né? E é um vestido lindo, de viscose, maravilhoso. Super bonito. Vamos ver a próxima. Animal print vem com tudo também, né? Eu acho tão elegante, acho que a mulher fica tão feminina de animal print. Muito. Eu gosto, gosto bastante. Olha o coral aí, não é? Esse é o coral. Não, esse é o coral meio terroso, sem graça. Coral meio terroso. Na verdade, essa... Um coral discreto. Não, na verdade, gente, essa cor é o blush. 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 Muito bem, parece um pêssego. Não é de enlouquecer? Parece um pêssego. Parece um pêssego. Mas é o mais forte, chama blush. Blush. Blush, gostei. E aí, ele é um vestido lindo, tem três tonalidades, preto, o blush... Não, só em duas, desculpa. O preto e o blush. E ele é lindo, ele tem um... Ele é de linho? Não, ele é igualzinho esse tecido. Ah, é tipo crepe de seda? Crepe de seda. Ai, é fininho, é gostoso, molinho, né, gente? E esse aí eu colocaria facilmente com tênis. Ah, eu também, uso tudo com tênis. Eu uso bastante coisa. Adoro. Eu só não vi de tênis hoje porque eu não podia na TV. Mas outra vez que eu vi na TV, eu vi de tênis. Mas por que não pode? Aqui pode tudo, vem do jeito que você se sentir à vontade, sinta-se em casa, não é? Sinta-se em casa. Eu vou de tênis. Vamos ver a próxima. Essa calça é a produção nossa, coral, linda. E essa camisa, gente, que pena. Mas será que o pessoal da TV, acho que vê, né, o pessoal de casa? Vê, tá vendo? É, essa camisa também é a produção nossa. É uma estampa super legal, é uma viscose de seda. Mas ele lembra um turquesa clarinho? Ele lembra um azul Tiffany. Ah, um azul Tiffany. É, com laranja, com off, azul também. E tem as pedrarias na frente, gente. É maravilhosa essa camisa. Ai, que linda. Essa camisa é perfeita, PMG e GG. E daí tem G letra maiúscula? Tem. Ouviram mulheres? G letra maiúscula, esse tem. Muito bem. Essa camisa é linda. Deixa eu ver a próxima. Essa é a outra. Ai, que charme. É o shorts branco, né, é Boyfriend, que é muito legal. Eu vendo muito esses shorts na loja. E você tem um, né, dessa marca. E essa é a camisa, outra tonalidade, com verde, azul Tiffany, branco e as pedrarias, azul Tiffany. Nem precisa de uma... Um acessório. Um acessório. Essa blusa já é um acessório. Exatamente. Maravilhosa. Que legal, né? Muito bonita mesmo, viu? Você sabe que hoje, hoje é engraçado, não postei ainda, só que uma cliente de São Paulo viu um post da blogueira fazendo, né, na hora, os lives, né, as fotos, correu na loja e falou, eu preciso dessa camisa. Entrou em pânico que ela não tinha camisa. Entrou em pânico que não tinha camisa. É bom reservar, viu? Ela viu na Personal Influence e já correu pro que show, que nem, eu nem tinha postado ainda. Mas isso mostra que as clientes acompanham, né, tudo o que acontece. Acompanham muito. Isso é maravilhoso, né, Ká? É verdade, é verdade. Tem que agradecer, né? Vamos ver o próximo look. Esse vestido é sua cara. Adorei. Esse vestido é um vestido midi. É de tricô? Ele é de tricô. Lindo. Ele é tricô, ele é canelado, né? É aquele, mas não chega a ser tricô. Ele tem três tonalidades? Três tonalidades. Preto com verde e branco. Não, desculpa. Preto com azul, branco e verde. É, cor de rosa, vermelho, nude e branco e o pink, rosa, branco e um pink mais forte. Lindo. Não, ele é perfeito esse. Ombro a ombro. Nossa, muito bonito. E sete oitavos. Lindo. Sanga e veste super bem. Você vai amar esse vestido também. Tem tamanho PMG também? PMG também. 38, 40 e 42. Adorei. Muito bonito. E as três cores diferentes. Tem mais foto? Acabou? Acho que acabou. Nossa, como passou rápido, gente. A gente começou muito rápido, né? É, mas é bom porque a gente vai mostrando os looks, né? Mas o bacana mesmo é você seguir a Karina através das redes sociais, que é o arroba oficial que show moda. É isso, Karina? Isso, arroba oficial que show moda. É isso mesmo. Muito bacana. Ela dá dicas de looks, ela põe o look da Karina, tem um monte de gente vestindo e é bacana porque você vê em diversas pessoas que tem estilos diferentes. Sim, a gente acabou de vestir uma jogadora da seleção brasileira essa semana que foi no Sport TV. Olha que legal. Que legal. E ela amou, ela mora na Dinamarca, joga pelo Brasil e a consultora de moda dela é minha cliente e foi lá buscar dois, ela buscou três looks e ela ficou com todos os looks. E se ela tivesse ido até a loja, ela teria pego mais looks, pode ter certeza. Ela ficou toda linda, todo mundo elogiando ela nas redes sociais. Que legal, Karina. Não, uma jogadora de futebol linda e eu fiquei toda feliz, né? Que bacana, Karina. Fico muito feliz por você, viu? Obrigada. Você sabe que eu torço muito por você e não é de hoje. É verdade. Eu fui uma das primeiras a começar a usar a Kishow Moda aqui na região, hein? É verdade, é verdade mesmo. A Isa foi a, como que eu vou falar, a madrinha, né? A pioneira, é verdade. É verdade. E a Kishow faz 13 anos esse ano, né? Passou rápido, hein? Passou rápido. E obrigada pelo carinho, né? Eu que agradeço, imagina. A Isa teve vergonha, eu falo que ela já é de casa, né? É, eu que agradeço. Às vezes eu ligo pra ela e falo assim, Karina, eu tenho um evento assim, assim, assado. Aí ela disse, vou te mandar a foto do look, vê o que você acha. Aí ela manda, falou, ah, eu adorei. E assim a gente vai, não é? São 13 anos, gente, 13 anos que a marca existe, eu tenho certeza que esse é só o começo. Obrigada, Isa, pelo carinho. Parabéns, obrigada. E eu tenho orgulho de vir de você, porque você tem uma energia maravilhosa e você sabe disso. Eu que agradeço. Obrigada por você sempre ser parceira da TV Mais e do Revista Mais. E meu também, independente de qualquer coisa. Obrigada. E me seguem, gente. Oficial Kishow Moda, mais de seis looks por dia. Ó, que legal. Boas dicas pra você antes de sair de casa, né? Ih, ela tem tudo. É verdade. Tem uma amiga minha, não vou falar o nome dela, senão ela vai ficar triste. Mas ela diz assim, que antes de sair de casa, ela entra no Instagram da Kishow pra ver que look que ela vai fazer. Serve como referência. Olha que maravilha. Olha que bacana. Não é bom isso? Fico feliz. É verdade. Ela sabe de quem eu tô falando. Fico feliz. Obrigada, cara. Obrigada, Isa. Viu? Parabéns, amor. Adorei os looks e adorei o seu look. Obrigada, obrigada. E o meu também, né, gente? Que é Kishow Moda. E acessórios da Alessandra Diana. Beijo, gente. Fiquem com Deus. Um ótimo final de semana. Final é sexta-feira. Aproveitem. cada instante ao lado das pessoas que vocês amam, viu? Fiquem com Deus. Até segunda-feira, às 10h30 da manhã, aqui, pela TV Mais. Tchau, gente.